Oi gente, tudo bem com vocês? Chuva no cerrado, que maravilha! É o que necessita para as nossas frutas. Chuva é uma benção. Estou aqui diante do pé de Araticum. Araticum, opanã, cabeça de negro. Este aqui é o Araticum, então já está quase na época. Vocês que vão para o cerrado, podem ficar prestando atenção no chão que pode ter Araticum já, viu gente? O piqui já está tendo. Como eu disse, o piqui, vocês podem andar e prestar atenção. Araticum é uma árvore, está vendo? Uma árvore toda torcida do nosso cerrado. E dá o seu fruto comestível muito saboroso mesmo, viu gente? Ele dá tipo uma areinha, a areinha dele não faz mal, é muito boa também. Vocês podem comer à vontade. O piqui está aqui, o pezinho, já estive mostrando, mas muitas vezes outras pessoas não viram. Devido à chuva, ele abre e racha. Tem aqui no chão, aqui também tem mais. Olha que maravilha, gente! Esse aqui se faz doce, se faz sorvete, picolé. Ele tem uma castanha, gente, quando cozido, como in natura também. Mas cozido, você rachar ele, ele vai ter uma castanha muito saborosa. Mas tem que saber tirar, mudar os espinhos dele, no caso. E a castanha é muito boa também. Esse é o nosso piqui. Já está caindo ele. O paná não demora. Alguns lugares podem até estar caindo já, viu gente? Devido ao tamanho que este, que já mostrei já no vídeo para vocês. É isso aí. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.